a situação é e aqui agora para tirar uma foto tá vindo carro até filmar a situação da nossa rua que se encontra aqui olha filmar de pertinho para ver que é barra mesmo tem como olha um barra até calçada barra para todo lado não tem como passar a difícil situação olha só liga encostando volta olha só ver se é barra de verdade já vem um ciclista lá a situação tá feia hein mas tem muitos dias não vem limpar isso é tinha que levantar que eles fizeram um pouquinho a caída né aí aí para tudo na rua aqui ó se eles mantessem essa rua limpa aí essa valeta aí ó aí é tudo embora mas eles não limpa tem um tempão seis meses que eles não limpa isso aqui não a situação que se encontra o nosso bairro chaca dona leia olha só tem gente que corta a volta tem gente que passa pelo meio da lama olha já tem mais de uma semana e a prefeitura não limpa aí vem o pessoal passa para ir para o colégio olha tem que passar em cima da calçada que na rua não tem como passar olha só olha só é a prefeitura aqui da prefeitura aqui de banheiro do norte até hoje se não sair limpa isso aqui passa carro joga água lá dentro da sala do sujeito entendeu sou morador aqui de frente reclama que vai água lá dentro da casa dele está aqui esse serviço mal feito aqui ó A prefeitura tem essa valeta aqui pra lá, quase não tem caimento, aí a prefeitura o certo é ela limpar de vez em quando pra areia não parar na rua, ir direto pra essa valeta, mas a valeta já tá cheia e tá parando esse lamaçal tudo dentro da rua aqui ó, lugar movimentado, quase não tá passando carro porque tão cortando volta pela rua de cima lá ó. Olha só a situação do bairro Dona Leia aqui ó, uma rua principal, olha o bairro como que tem muita casa, uma rua principal e ninguém toma providência de nada, olha só, pertinho da creche passa aluno pra ir pro colégio, pra creche, passa várias pessoas, olha só. Eu sou funcionário da prefeitura, mas não tem como, eu já fui lá, já reclamei, mas não houve a gente, entendeu? Eu sou morador daqui, tô passando por isso também, entendeu? Situação, tem que ver o que o Marquinhos Messias pode fazer pra gente, é a situação aqui da prefeitura de Bão Jesus do Norte, entendeu? Vou mandar isso aqui pra um blog aí pra ver se alguém resolve a nossa situação.